No meu último vídeo do Block Street, basicamente eu testei várias coisas diferentes com a Mamute, inclusive um combate de 5 Mamutes contra eu, e infelizmente não deu certo de jeito nenhum. E por isso eu fiquei pensando em formas de ficar invencível barra imortal no Block Street, e nesse vídeo eu vou tentar alcançar esse objetivo, e no final do vídeo, vamos tentar enfrentar novamente as 5 Mamutes para ver se a gente realmente ficou imortal. Bom, o primeiro passo para me tornar imortal, eu tenho que simplesmente descobrir várias questões, sejam elas defesas, generações, roubo de vida ou esquiva, que é muito importante. E para começar aqui, eu vou ver aqui primeiramente uma espada, porque é muito importante para poder me ajudar a esquivar principalmente. E eu tenho aqui algumas opções já, como por exemplo a Yama, o Spike Trident, a Force Halloween e a Custis do Okatana. Praticamente qualquer uma dessas coisas aí vai me ajudar muito a me esquivar, mas eu preciso testar isso contra uma Mamute, então eu vou ter que chamar alguém para me ajudar. E tá, Spock, a primeira coisa que eu vou precisar descobrir aqui para saber se eu vou ficar imortal no Block Street, é ter uma boa esquiva, ou seja, eu preciso esquivar bem. E para isso eu vou usar uma espada aqui completamente pensando em esquivar, e para isso eu tenho algumas opções. Eu posso usar aqui a Yama, que ela tem dois ataques que ele dá 10, tipo esse aqui e esse. Eu posso usar aqui também o Trident do Katakuri, que ele tem dois ataques que ele dá para me esquivar, só que um dedinho precisa ficar de alguma coisa. Ó, o Z dele faz isso aqui. E o X dele eu tenho que mirar em alguma superfície e acertar, tipo assim. Caraca, eu vou mirar. Então, aí eu tenho essas duas opções aí. E a outra opção que eu tenho, né, de outras duas opções que eu tenho, a Force Halloween, que o X dela, só o X inclusive, dá um 10 para frente, que eu já acho que é meio desconsiderável, porque só uma skill dela faz isso. A Câncer do Okatana, que ela até tem o dash, o dash dela é um dos maiores do jogo, só que eu fico muito tempo parado para poder fazer esse dash, que é o X dela também, que é só uma skill, porque a outra me deixa parado. Ó, aqui esse dashzinho aqui, ó. Eu fico muito tempo parado para poder dar esse dash, então acho que não confessa muito. Mas ele vai para muito longe. É, mas nesse tempo parado aqui pode ser meu fim, tá ligado? A ideia é que eu não posso ficar muito tempo parado. Então eu vou testar primeiro aqui a Yama. O jogo vai ser o seguinte, ó. Você vai ter um minuto para me acertar e eu só vou poder usar o haki da observação e a espada. E você está usando a Yama Muti, que eu preciso que você teste com ela exclusivamente. Então vai, 3, 2, 1 e vambora. Vamos lá. Tá bom, mano. Você tem tipo um pouquinho de tempo aí para você me acertar, véi. Já está valendo? Já, está valendo já, véi. Já passou 10 segundos, inclusive, já. Meu Deus, espera aí. Tá, estou te vendo. Tá bom. Ó, eu não posso usar nada que não seja, tipo, tipo, nenhum ataque que não seja de espada, trado, para poder esquivar. Agora eu posso teleportar, posso... Acertei, não acertei? Não, não acertei. Beleza. Eu posso fazer qualquer outra coisa que não seja, tipo, usar nenhum outro skill, tá? Eu posso teleportar, posso usar o haki, mas eu não posso, tipo, não posso fazer isso aí, tipo, de usar outro skill, tipo, o skill de luta ou o fruta, etc. Tá bom. Tá bom. Cadê tu? Tu está ali. Tá bom, está acabando o tempo já, Spock. Cuidado. Não, 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 não. Tá bom. Uh, passou do lado esse aqui, mas não fui. Não! Tá. E acho que acabou o tempo, Spock. Acabou o tempo, véi. Ah, não. Tá, eu consegui ficar um minuto vivo sem tomar um ataque só usando a espada, véi. Então acho que essa aqui vai ser a melhor escolha possível pra poder desviar, véi. Não, eu pensei que... Juro que eu pensei que o meu C ia te acertar um. É, teve uma hora de ser o que chegou do meu lado, mano. Só que não foi, mano. Mas tá, isso aqui me ajudou muito a saber que essa espada aqui é a melhorzinha que eu posso dar. Obrigado, Spock. Bom, a próxima coisa que eu preciso fazer aqui é simplesmente conseguir um skill de luta que me ajuda a ficar imortal. E pra isso eu tenho algumas opções. Ou procuro um skill de luta que seja bom pra eu fugir ou um skill de luta que seria bom pra eu regenerar a vida ou dar muito dano. No caso aqui, pra fugir eu tenho a opção do Death Step que ele tem esse Z aqui que ele voa muito alto e seria muito útil. Porém, eu acho que tem uma ideia melhor. E pra isso, Drank, eu te chamei aqui pra gente fazer esse teste, véi. Cadê você? Opa, tô aqui, Breno. Ah, você pegou uma smoke. Acho que eu nem posso roletar a fruta agora, mano. Mas, tipo... Eu preciso só de um skill de luta aqui, mano. E pra isso eu preciso pegar aqui a porta o primeiro que eu tô sem fruta e eu preciso ir lá pegar o novo skill de luta lá na última ilha, véi. Quer que eu te levou? É que você tá sem Robux, né, mano? Porque você é pobrinho, aí você tá sem a porta de Robux, tá ligado? Sim, sim. Aí eu tive que... Eu vendi todas as minhas frutas pro Robux, sabia? É? Aham, vendi toda a gelo já e eu tô sem agora. Bom, enfim, ó. Peguei aqui o skill de luta já e agora, ó, vou voltar aqui pra mansão e pronto. Eu quero testar, Drank. Seguinte, eu quero testar o skill de luta aqui, ó. Então, eu quero que você aí, tipo, use, tipo, o seu combo aí que você tá usando e eu vou usar o skill de luta aqui pra gente ver como é que vai ser, tá ligado? Ah, essa de Buda é melhor ainda, então. Beleza. É, porque o teu... Mano, eu vou resistir muito ao teu combo. Então, bora lá? Ah, essa não tá em a line. Tá, vai. Três, dois, um... E vambora. Beleza. Eu preciso de um estilo de luta que me ajude muito pra outras coisas. Isso seria bom, na verdade, eu testar outra coisa, mas, bom, não vai dar porque eu tô em combate agora, mas... Ó, beleza. Tá, pelo visto, a Buda consegue me acertar até assim, mas... Beleza. Mas, ó, por exemplo... Eita, como é isso? Ó, beleza. Nossa, mano, tô saindo na mão com a Buda Wake, mano. Eu sou louco, velho. Beleza. Nossa, velho, agora começou a complicar. Beleza. E... Nossa, mano, pior que esse estilo de luta aqui é muito bom, velho, porque eu roubo muito a sua vida, velho. Sempre que eu tô quase morrendo, eu uso ela, tá bom? Não pegou. Uh, quase foi. Não pegou. Foi. Boa. Ai. Ô, Breno, é muito difícil quando você tá de Buda acertar o Sanguiniarte, o Z dela, velho. Porque você é muito pequeno. Porque, tipo, eu flotei uns três ataques seguidos em você com o meu Z, só que por conta que você é muito grande e você é muito pequenininho. Sim, mas quero fazer um teste aproveitando, velho. Mas o Z vai ficar pra depois. No momento aqui, eu testei que o Sanguiniarte é muito bom, velho, inclusive, pra poder bater até com a Buda. Você quer testar, tipo, batendo o X, o Z, o Z, pra ver quantos danos danos da na Buda? Tá, vou testar aqui, então, primeiro com o Z. Me dá um dano aí pra pelo menos roubar, tipo, vida. Tá bom, vai lá. E tá bom, tá bom. Ó, vamos ver aqui, ó. O Z. Eu roubei, mano, eu roubei, tipo, muita vida, tá? Eu roubei uns dois mil de vida. O X. A Buda é muito quebrada, mano. 1.600. Se eu tivesse em forma normal, você estaria mergaçado. A gente teria com metade da vida. Então, e o C dá 1.950. É, então, no total aqui, eu dou bastante dano, treado, e, tipo, dá um combo bem da hora, velho. Interessante, interessante. Dá pra usar esse estilo de luta aqui, velho. Valeu aí, Odron. Já pegamos aqui um estilo de luta e também uma espada, mas tá na hora de a gente pegar aqui uma arma pra ajudar na batalha. E agora, ô, Claudio, eu te chamei aqui pra testar isso. Porque, tipo, assim... Ó, vambora. Eu imagino que não tenha muita opção de que eu possa usar de arma fora a Soul Guitar, tá ligado? Eu acho que é ela ou nenhuma. E, tipo, assim, o que eu queria testar com você é o negócio de roubar a vida dela, que é muito interessante falar que ela rouba a vida. E eu até imagino que roube mesmo, mas eu quero testar o quanto. Então, tipo, ó, preciso que você me bata primeiro. Tá, peraí. Toma. Tá, bate mais. Chica só o suco. Não, não, vai mais, vai mais. Relaxa, vai indo. Vai indo. Tá bom, tá bom. Ó, vou testar aqui, ó. Vai, 3, 2, 1. Tá, eu tô com 6.900. Eu já vou pra 6.800, 6.900, 7.000. Mano, eu roubei acho que 1.200 de vida seu. Mano, foi metade da minha vida. Eu roubei metade da minha vida, mano. Eu roubei 1.200 de vida seu, mano. Caraca, velho. Ainda tem dano. Poderoso, poderoso. Ó, a gente vai testar outra coisa. Eu tô com 8.000 e pouco de vida. 8.700, deixa eu jogar essa aqui, ó. Tá, essa aqui rouba, mas rouba só uns 300 de vida, 400 de vida. Então, tipo, é. Ela rouba a vida, tá ligado? E ela é bom pra estunar também, porque, tipo, tem esse ataquezinho aqui. Pô. Cara. Pega uma área boa, né? Pega, pega uma área boa. Acho que essa daqui, mano, não tem nem o que questionar de outra, né, mano? É essa ou nada, né, mano? Tipo, até tem outras armas aqui boas, mas acho que nenhuma se comparece. Mas é isso aí. De fato. Obrigado aí pelo teste, mano. E depois de testar já a espada, a arma e também o estudo de luta, eu tô na hora de testar a minha raça. O que vai influenciar muito. E primeiramente, Bruno, eu tenho aqui algumas opções. Eu preciso que você me bata aqui pra eu testar o humano, na verdade. Demorou. Vai lá, tá bom. Calma, agora eu preciso de atacar aqui um pouco também pra eu poder carregar aqui o negócio. Aí, vai. Bate um pouquinho mais aí. Tá bom, vai lá. Tá bom, agora deixa eu te bater um pouquinho mais. Aí, boa. E aqui tá o humano. E carregou? A vantagem do humano é que, tipo assim, eu, quanto mais eu vou te atacando, eu vou ficando mais forte, mas ele não apresenta muita resistência. E se eu não me engano, ó, bate em mim aí. Tá, tenta misturar com alguma skill, sabe? Ah, eu usei o Z da Yoro. Demorou. Eu usei o Z da Yoro, ó. Tá, então é, não funciona. O meu humano, ele tá com a habilidade de, tipo, simplesmente quanto o Mario atacar você, mais vai aumentar o número ali, me deixando mais forte a cada vez que o número vai aumentando. Só que, tipo, num combate com várias pessoas, isso aqui não vai ser muito útil, porque eu preciso resistir a tempo e não dar mais dano. Então, o humano tá fora de cogitação, Bruno. Não vai rolar isso aqui, não. O que eu posso optar agora também é usar a raça Skypiea. Aí, boa. Agora eu vou testar aqui o Skypiea, porque, tipo assim, ele tem uma grande vantagem. Além de eu ter a habilidade de regeneração natural da raça, que eu aperto o T aqui e ele vai regenerando, eu posso pular muito alto pra desviar de ataque e eu posso voar também dessa forma aqui, ó. Só que tem outra coisa que eu posso fazer com Skypiea que é muito interessante, Bruno. Que é isso aqui, ó. Meu Deus, eu tô levando dano, só a gente tá do seu lado. É, e você fica estudunado também, olha aqui, ó. Mas aí eu posso ficar te atacando de boa, ó. Você quer picar um haki do rei, mano? Exato. E, tipo, ali, ó. Mesmo com a habilidade de regenerar, ó, separa. Ih, cancelou a minha regeneração. Sim. E a Skypiea é muito, muito roubada. E talvez ela fosse ser uma boa opção pra mim, terá. Só que tem um problema. Se ninguém estiver perto de mim toda hora, alguém ficar me jogando ataque que me faça ir pra longe, não vai adiantar nada eu estudar as pessoas perto de mim. E também não vai adiantar nada eu ficar redondendo a vida de vez em quando, se eu vou perder a vida muito rápido, considerando que 5 pessoas vão estar batendo em mim. Então, tipo, não vai rolar muita coisa pra fazer aqui. Inclusive, tenta usar a mamute aí, Bruno, pra tentar me parar. Demorou, vou equipar a mamute aqui. Ó, vamos ver se a raça do Skypiea equipara a mamute, ó. Vamos ver, ó. Ó, tá todo do seu lado aqui, mas não tá parando você, nem você tá me acertando pelo visto, véi. Aí, ó, agora eu te acerto e você me acerta já. Só que, tipo assim, não faz muita diferença, olha aqui, ó. Você não é parado pelo meu golpe e, tipo, eu também não... É, você não é parado pelo meu golpe e não faz diferença nenhuma com a Skypiea. Aí, agora vamos testar aqui a Minky pra ver como que ela vai ser, véi. A Minky é bom porque, tipo, eu posso correr muito rápido pra onde o corpo fica girando esse tornado aqui, ó. Eu quero que você tente usar a mamute, ó, Bruno, pra poder, tipo, testar esse negócio aqui nela. Mamute? É, usa a mamute aí. Bora. Tá bom, vai. 3, 2, 1 e vambora. Eu quero ver aqui, ó, como é que vai ser, ó. Aparentemente, a mamute, tipo, ela não consegue bater direito com a Minky, véi, porque a Minky é muito mais rápido que ela. E, tipo, olha isso, véi. Caraca, eu acho que a Minky é uma forte candidata. Ih, fui derrotada. Eu acho que a Minky é uma forte candidata, véi, porque você não me acertou, véi. Não, eu já acertei nada? Não. Eu acho que a Minky só peca, mano. Se, no caso ali, você, tipo, a galera conseguir quebrar a minha defesa, quebrar o meu haki. Mas eu acho que, fora isso, a Minky, mano, tem muita chance de ganhar, véi. Acho que tem de duas uma, ou a Minky ou a Sharkman ganharia. Eu já tentei com a Sharkman uma vez, já vou tentar com a Minky dessa vez. Valeu, Bruno. E vamos lá, tem algumas opções de item pra escolher que vão ser muito úteis pra mim. Primeiramente, eu preciso falar com o Nerd, mas eu também quero derrotar esses bichos aqui pra eu poder te pegar um pouco de bônus, né, que é sempre bom. Mas eu quero falar aqui com o Nerd, porque ele, basicamente, é um NPC que fala pra mim o que os itens do jogo fazem. E eu tenho alguns itens em mente aqui pra utilizar. Qual o meu dano principal vai ser em espada? Porque, tipo, bom, eu vou explicar a estratégia já já pra vocês. A capa barba negra não é muito útil, porque ela aumenta a dano em fruta, então esquece ela. Eu posso usar aqui o shield do Leviathan, velho. Ele é bem feio, mas pelo menos ele fala aqui, ó. Ele dá 15% de defesa contra ataque de melee, espada, gun e 30% de defesa contra a Sea Evans, que vai ser muito útil pra gente. Mas também dá mil de vida, o que é bem bom. Só que, bom, tem coisas melhores. Eu posso usar aqui o Lei, porque o Lei dá 50% de regeneração. Só que só 50% de regeneração mesmo, não é muito útil. Ou eu posso usar isso, a Gol Mask. Gol Mask, meu amigo, é um bagulho muito louco. Porque, assim, ela faz eu correr 35% mais rápido, que é muito bom pra poder fugir dos meus inimigos. 10% de roubo de vida em ataques de melee. Ou seria 10% de roubo de energia com essa sanguínea arte aqui, o que é bem roubado. Então, meus amigos, isso aqui vai ser muito bom pra gente roubar a vida e também pra poder correr caso a gente precise. Mas já estamos aqui com espada escolhida, a arma escolhida, o estilo de luta escolhido, a raça. E também aqui com item. Mas ainda falta a fruta. Então agora vamos escolher a fruta. A próxima coisa que eu preciso fazer aqui é escolher uma fruta pra utilizar. E, velho, eu até tirei no random spin aqui, o Plick, e eu peguei uma spider no random spin. E sim, eu peguei isso aqui no random spin, eu não tirei no inventário. Olha aqui, ó. Ah, não. Como aí? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, eu já tropei, eu não vou... Não, 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 ó. É, ué, ué, velho, não vou roubar não. Pronto, peguei ela. Ô, mas assim, gente, o Plick, eu preciso agora testar frutas. Eu até poderia testar a spider, mas eu já sei que ela não vai ser boa. Então, pra, tipo, agilizar o processo aqui, ó, eu separei aqui algumas de 10 que eu poderia usar. A primeira aqui que eu poderia tentar usar seria, tipo, a Leopard. Só que tem um problema nela. Se eu usasse a Leopard, eu vou enfrentar 5 mamutes ao mesmo tempo, o Plick. Simplesmente, tudo que eu queria até então não adiantaria nada. Eu não conseguiria usar nem encheio de luta, nem espada, nem nada. Então, Leopard tá fora de questão aí, não dá pra usar ela. E a próxima opção que eu tinha era a Venom. Que a Venom é muito boa por causa do Venom dela e tal. Só que, tipo, considerando que você 5 mamutes e a mamute tem 60% de defesa, o dano da Venom vai ser quase nada pra ela, então, tipo, não vai adiantar muito também. E a Dragon, bom, a Dragon só funciona com a maestria da fúria no máximo, né? E, tipo, sem isso, basicamente ela fica meio, tipo, fraca, né? Pô, eu conheço, eu acho que uma fruta que resolve isso aí, hein? Então, a Mochi eu sei que não resolve porque ela vai apanhar pra mamute. A Blizzard só tem um ataque bom. A Rumble, muito, eu fico muito tempo parado. Só que aí eu fico pensando a Buda, mano, sabe por quê? Porque a minha ideia é que é o seguinte, eu tô aqui com a Gol Mask, eu tô aqui com o novo estilo de luta e eu tô aqui com algumas coisas, tipo, a Soul Gita e também a Yama. Tudo isso aqui combinado, basicamente, é muito roubo de vida. Então, ó, faz a gente virar uma mamute, eu clico. Vamos testar aqui a ideia. A ideia é o seguinte, você vai de mamute aí e eu vou de Buda. E vamos ver agora quem que vai conseguir dar mais dano no outro. Ah, só pode usar clique? Não, pode usar o que você quiser aí, vai. Qualquer coisa, tá bom, vai. 3, 2, 1 e vai, tá bom. Eu tô com dano em fruta? Não sei, eu sei que você deu um daninho ali em mim já. Ah, então realmente eu tô com dano em fruta, tá. Ó, beleza. Tentei jogar aqui com o bagulho da Soul Gita, mas não foi. Olha, eu roubo muito a vida sua, velho. E, tipo, a Buda dá muita defesa. Olha isso. É, fica meio que num combate justo, assim, sem desviar, não dá. É, então, como será que eu vou ser 5 mamutes de, tipo, são 5 contra eu, eu vou poder usar a habilidade do V4, né. E, tipo, quando eu tô com o Mink, se eu puder fugir, eu posso fazer isso aqui. Ou eu posso só, tipo, dar os dash do Mink que joga o Tornado também. E fora isso, além de tudo isso aí, eu tenho roubo de vida, que negócio, a defesa da Buda. E qualquer coisa também, eu posso dar Soul Gita pra roubar a vida da pessoa, né, mano. Então, tipo, tá mil maravilhas aqui. Acho que coisa aqui eu consegui, velho. Pega a sua Yama na mão aí, rapidinho. A Yama, aqui, ó, pronto. Ela tá com encantamento ou não, né? Não, é assim, com aqui, meu irmão, fica assim, normal. A minha com aqui, essa aqui. Ah, você tem isso aqui? Aham, essa daqui, se você usar ela, vai ser muito melhor, não? É porque ela fica muito emparada. Olha isso aqui minha também, eu também tenho uma com que eu seja. Você tem essa daqui, que é de regen, essa? Não, não tenho não, mas aí seria a boa também. Olha que da hora que eu tenho na Tripocatana. Mano, eu tenho essa doente de fogo também. Breno, essa daqui, eu acho que ia ser mais roubada ainda. Quer que eu te mostre? Essa aí, é Reaper? Vai lá, bate ali pro ver. Aham, é Reaper. Ó, tipo assim, me ataca aí primeiro. Aí, beleza, ó. Tá bom, ó. Ó, eu vou colocar meus pontos aqui em espada. Na verdade, né, que tava com ponto em fruta. Tá bom, você vai regenerar a vida inteira, eu acho, mas tudo bem. Não, é, eu vou regenerar muito rápido, mano. Aí, ó, coloquei ponto aqui. Tô com vida ainda miada. Vou acertar um hit. Olha só as partículas de sangue vindo pra mim. Nossa, esse aí é muito bom mesmo, então, velho. Tá vendo? Regener é muito bom. Nossa, ele dá muito bom mesmo. É, e a minha ideia inicial era realmente, tipo, era realmente utilizar aqui, tipo, a espada pra bater e o show de luta. Porque como é Buda, né, mano? É uma boa, Flick. Mas eu te adianto, tá? Eu gastei. Nossa, Flick. Eu não sei como é que é pra pegar uma Cursed. A minha eu gastei muito também. Nossa, velho. A minha eu gastei muito também. Mas é isso aí, Flick. Então, vou tentar fazer esse encantamento aí. Valeu, mano. Bom, com essa dica duplique agora, talvez o jogo mude. Então, eu vou parar de usar a Yama pra poder testar aqui com a Cursed do Okatana. Já que ela tem 500 maestria e o negócio aqui. Eu já comprei mais de 50 encantamentos míticos. O meu objetivo agora é trocar o meu encantamento aqui pra tentar pegar o Curse of the Reaper. Eu acho que é esse o nome. Só que é muito difícil pegar um bagulho desse. Tipo, é muito difícil mesmo. Mas se eu pegar, eu vou estar feito. Que eu vou ter muito roubo de vida. Vai ser absurdo o roubo de vida que eu vou ter. Também se eu puder ganhar um bagulho, tipo, Vampiric aqui, que vai roubar mais vida ainda. Ou bagulho, tipo, Beast, que vai dar dano em criaturas. Que vai ser muito bom pra matar mamute. Vai ser maravilhoso. Mas vamos ver se vai ser isso mesmo. Porque bagulho vai ser difícil. Eu peguei um Vampiric ali bom. Mas, velho, vai ser tretas aqui agora, hein, mano. Olha isso aqui, velho. Tá vindo muita coisa, mas Cursed é muito complexo. O Plink, pobre, eu acho que tô 40 mil Robux tentando pegar. Então, eu vou tentar pegar aqui também. Mas tomara que eu não gaste tanto assim. Eu já gastei, na verdade. Gastei uns 30 mil já. Se não vir nesses 50 Scrolls aqui, é porque eu sou muito azarado. Não é possível. Eu tenho risco de vir um outro Cursed, que é o que eu não quero. Então, eu vou torcer aqui pra que tudo dê certo, né, velho. Porque, sinceramente, tô com muito medo agora. Ó, peguei aqui o primeiro, tipo, Blessing, que é o Frozen. Isso aqui, tipo, é daorinha e tal, porque ele deixa os caras meio parados, mas não tem nada a ver com a espada, mano. A espada vermelha e o bagulho é azul. E, tipo, eu também quero outro bagulho, que é o Reaper. Então, vamos continuar trocando aqui, velho. Até então, eu tive muito azar, velho. Então, eu vou ter que comprar de novo o negócio aqui. Ó, peguei um aqui bom, mano, que é, tipo, Deadly 5, que eu dou mais dano em players. E também, eu faço aqui, tipo, 6% de roubo de vida, mas ainda não é o que eu quero. Vampiric Máximo também é interessante, mas ainda não é o que eu quero. Outro diferente agora, você vai ver aqui, tipo, é o Diago, que pra mim é uma bosta. Tipo, ele fica feião ainda. Então, eu vou ter que trocar aqui de novo e tá acabando o negócio aí. Eu não acredito, velho. Foram só 2 Blessings e 51, mano. Eu tive muito azar. Mais um aqui, Blessing, mas dessa vez eu vou de neve de novo. E agora, vamos pro último escrow aqui. Depois eu tenho que comprar mais. E vamos ver agora o que vai vir, por favor. Vem agora, vem agora, vai ser épico. E... não veio. Bom, pelo visto, eu vou ter que continuar comprando aqui. E quando eu pegar o negócio aqui ou desistir, eu volto pra mostrar pra vocês. Eu gastei 40 mil Robux, mas eu peguei. Tá aqui, Vampiric 1. Eu finalmente peguei. Eu gastei 40 mil Robux pra isso. E ainda ganhei coisa aqui boa, porque eu dou 2% a mais de dano em player. Eu ignoro defesa de fruta e etc. Eu roubo 4% a mais de vida. Eu também tenho aqui o Câncer of the Reaper. E eu também ganho aqui um pouco de velocidade em dar dano e etc. Mas tá aqui, velho. O que importa é que eu consegui a espada, moleque. E coisa aqui, eu acho tudo pronto pra ir atrás do mesmo oponente e ver se eu vou conseguir ganhar ou não. E depois de todo esse trabalho, eu tô aqui pra enfrentar 5 Mamutes de agora. Essa aqui é a revanche, mas dessa vez tá o Drank, o Tereba, o Usk, o Blazario e o Khan. Dessa vez, eu vou conseguir derrotar as 5, mano. Vocês vão ver, porque eu fiz um monte de coisa aqui pra ficar imortal, velho. Então, vambora. Vai, 3, 2, 1 e... Cara, que é a sua vez, velho. Olha esse Drankão, mano. Vamos lá, galera, calma aí. Ai, eita. Ele tá metendo a espada, tá dando muito dano. Que isso, o cara já tá full-like. Pô, a espada dele tá diferente, mano. Tem como uma partícula diferente. Aí, a partícula aqui é porque eu tô com uma câncer de... De regeneração de vida. Tá, eu consegui dar um stunzinho nele. Aí ferrou, rapaziada. Olha, ele vai levar o Drankão, mano. Ih, a cara. Ele já foi. Foi de F. Olha, acho que vou rar também 4, mano. Ele tá de mim, pelo menos. Ele tá de mim. Ih, mas ele tá de Buda. Ixi, mano. Olha, o Usk, tá... Não, Breno, para com isso. Para com isso aqui, calma. Usar o Ski, tá... Brincadeira, mano. Calma aí. Alterado aqui. E aí, mano? E aí, tudo bem? Ele tá dando muito dano. Cara, velho. Faz 5 mamutes, tá ligado? Calma aí. Câncer, você tá com pouca vida. Cuidado. Na era do gelo. Eu acho que ele faz de Vasco agora. Calma. Nossa, mano. Pior que aí, né? Isso é muito difícil, velho. Mas ainda acho que dá pra ganhar. Isso é muito difícil. Caraca, mano. Esse mamute é a primeira vez que eu tô jogando com esse negócio, mano. Meu Deus. Moleque. Nossa, mano. Pior que aí, é. Ele tá fazendo tsunami. Tá tirando meu haki, velho. Tsunami? Furacão, Breno. Furacão, mano. Tsunami. Nossa, mano. Pior que aí, é muito difícil. Se juntar um já. Tsunami, Tsunami. Levou o Breno. Tsunami, Tsunami. Matou o Khan. Mano, o cara ainda tá vivo, velho. Tchau, Breno. Ah, não morre, rapaziada. Ele tá roubando vida. Tô mal. Ah, velho. Que isso, mano. O cara tá roubando aí, mano. Tá bom, o Soul Guitars novo. Nossa, pior que aí, a mamute não é parada com o Soul Guitars, mano. Isso é muito ruim pra mim, velho. Mano, mas dá dano ainda. Dá dano, mas ainda é ser difícil, velho. Querer regenerar a vida dele. É só o que tá na frente, galera. É, pra regenerar a vida, é dessa... Do jeito que eu tô aqui, é o regenerar a vida de uma maneira um pouquinho diferente, Blasari. É só com o Tornado? Não, não é só com o Tornado. Ah, tem o estilo de luta, né? Matando. É matando mesmo. Ah, lascou. Olha, ele tá com pouca vida, mano. Tô querendo acertar. Eita, eu tô com metadeira. É só isso, ele tá com pouca vida. Bora, 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 bora. Nossa, velho. Ah, ele misturou, mano. Nossa. Nossa. Nossa, velho. Nossa, velho. Pior que é muito difícil, velho. Não, ele tá vivo, velho. Ele vai morrer, ele vai morrer, vai morrer. E agora é o fim. Ele tá sem vida. Ah, eu tô sem vida. Ah, para. Ele tá me estonando com esse negócio de Minky, mano. Aí, matei o Blasari. Ah, ele matou alguém. Tá bom, já foram três mamutes, velho. Nossa, eu dou a última vida que eu consegui matar nenhum, velho. Tá só eu e me mando o Usky, velho. Vamos, vamos. Nossa, calma. Ô, eu descobri uma coisa. Ela só não para o F da Soul Guitare. O resto, ela para sim. Ativa o Fitchman, ativa o Fitchman. Vai acabar o Fitchman. Não, não, não. Boa, boa. Só matar só um agora. Agora eu e você, Usky. Não, não, não. Nossa, tá aqui. Agora não tem nem como. Agora não tem nem como. É a Buda, o Rek, enquanto Z15, e Zekia já fez esse teste. Não, não, não. Usky, vamos. Cara, a última vez eu não consegui matar uma. Agora foi cinco, velho. Cara, essa espada aqui salvou tanto minha vida, mano. Você não tá entendendo, velho. Eu sei, dá para ver, porque ela... Ela tá com uma maldição, velho. É a maldição, tipo, do ceifador. O que acontece? Eu não regenero vida. Só que quando... Ó, bate em mim aí alguém. Tá vendo que eu tô perdendo vida? Bate mais, bate mais. Ó, mais. Olha isso aqui agora. Vou bater em você já, ó. Só com a espada, ó. Olha isso aqui, ó. Nossa! Olha isso. Recupera muito, mano. Eu recupero, tipo, quando eu bato em você, eu recupero muita vida. Só que em compensação, eu não recupero se eu tiver parado. Recupero, mas bem pouco. Então, tipo... Mas, gente. Pancou, mano. Quando eu tô assim, com a rabuda, clicando que nem idiota... Ele mata um de raça V4. É, eu regenero a vida. É, é bem absurdo. E você tá de sanguíneo ainda, hein? Ainda? Tô, tô de sanguíneo. Então, de vez em quando eu faço isso aqui, ó. Pra roubar a vida. De vez em quando eu faço isso, eu não faço. Ah, é por isso que eu ficava estonado. Entendi. É, eu tava com tudo. Tipo, a máscara Gol, sanguíneo, sou o Guita e a espada que rouba a vida. Era, tipo, a coisa mais roubada que eu podia fazer, velho. E aí, eu tava com o Mink e eles tentam poder fugir. Se eu ia ficar assim, isso que ficou. Tem uma hora que eu quase morri, mas deu certo. E aí, eu tô com o Mink e eles tentam poder fugir.